...o telefone do trabalho dela. E mesmo que tivesse, eu não poderia te dar. Você já atrapalhou o suficiente. A coitada mal dormiu sem ter notícias suas. Eu fiquei sem celular, foi isso que aconteceu. Pegar uma coisa importante... A coisa importante que você queria pegar com a minha filha já está nas mãos da sua mãe. Peraí, você ainda não falou com ela? Como é que é? É, a Shepp entrou aqui, mais uma vez, chamando a minha filha de ladra. E é óbvio que a coisa piorou quando ela viu que o anel que ela ganhou do marido dela estava aqui na minha casa. Jenny, como é que isso foi acontecer? Eu sei lá como é que isso foi acontecendo. Eu sei que ela entrou aqui nervosa. Depois mudou, ficou arrasada. Porque ela acha que você quer vender esse anel para pagar a sua faculdade. Não tem nada a ver com isso. Então, vai lá, converse com a sua mãe. Mas não envolve mais minha filha nos problemas da sua família. Uma hora é você. Outra hora é a sua irmã. Chega, né? Não, não chega não. Agora eu preciso saber. Jenny, o que a minha irmã fez para a Esmin? Me conta. Aconteceu alguma coisa entre a Esmin e a Rosália? Não sei, Edson. Então como não sabe, Jenny? O que eu não quero é que os problemas da sua família venham parar aqui o tempo todo? Uma hora é o dinheiro que soma. Então, arô, anel. Você falou da Rosália. Eu já tinha percebido que a Esmin estava estranha por causa dela. Parecia que ela estava sabendo de alguma coisa e não queria me contar. Olha só, minha filha. Se a sua família é cheia de segredo, eu não tenho nada a ver com isso nem minha filha, entendeu? A Esmin não te contou nada. Edson, se você está desconfiado, sabe o que você tem que fazer? É para a sua irmã que você tem que perguntar. É isso. Mãe, não pude esperar. Precisei sair para a faculdade. Estou sem celular. Na volta a gente conversa. Não se preocupe. O carteiro que foi atropelado continua hospitalizado em estado grave. A suspeita é de que o estudante Ricardo Lopes Coutinho tenha avançado o semáforo em alta velocidade. O pai de Ricardo Lopes Coutinho pagou a fiança e o rapaz já foi liberado. O delegado vai prosseguir com as investigações, mas caberá à justiça decidir se o estudante vai ser indiciado ou não. Oi, Edson, vem cá. Vem cá, vem, vem. Sendo aqui, eu queria mesmo falar com você. Vem cá. E aí, professor? Você já comeu? Não, já comi, já. Tem certeza? Quer pedir alguma coisa? Não. Não? Tudo bem? Vem cá. Vamos abrir as inscrições para um workshop que eu tenho certeza, Edson, que você vai achar bastante interessante. Modernidade versus preservação. O que você acha? Aqui na faculdade? Uhum. Aqui na faculdade, com todos os alunos participando, com debates, com palestras, convidados, enfim. Eu faço questão, Edson, de ver você nesse workshop defendendo as suas ideias, os seus projetos futuristas, a sua arquitetura moderna. Acredito que vai ser rico para todo mundo, para todos os lados interessados no debate. Eu também quero muito participar. Então, eu só não sei se... O quê? Eu só não sei se eu vou ter condições de pagar. Até porque os cursos extras aqui na faculdade costumam ser bem caros. Isso, isso, isso é. Mas isso aí também, eu não tenho informação para te dar, então deixa que na hora certa isso vai ser amplamente divulgado, enfim. Mas tem outro assunto que eu queria conversar com você também. É sobre aquele vídeo daquela feirante. Vídeo, aliás, diga-se de passagem, que o senhor fez muito bem em ter tirado da internet. O que é que tem o vídeo? O vídeo? Nada, eu quero saber, é da feirante, hein? Essa feirante que tem esse apelido dona, dona... Xepa! Dona Xepa! Edson! Você conhece essa dona Xepa? Não. Por quê? Não, por nada, não. Só curiosidade. Tá aqui. Mas não é que ele me fugiu?